Música Tá definido, já falou pra você subir, por favor, ok? Se passar desse nicho aqui, pode jogar o barco. A partir do momento que vocês definiram o objetivo, de repente a gente pode estabelecer metas pra vocês. O nosso objetivo é chegar no congresso com a nossa bandeira. Música 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 E mesmo assim, o senhor agrediu a gente com gás. Sim, por quê? Porque eu quis. Pode ir lá e denunciar. Tá bom? Capitão Bruno... Capitão Bruno Bebechoff. Porque eu quis.